No final da manhã deste sábado, um grave acidente foi registrado na rodovia ERS-446 em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. O acidente envolveu um veículo Citroën Picasso de Garibaldi e um caminhão com placas Mercosul. Segundo informações, ainda por causas desconhecidas, o carro e o caminhão bateram de frente. O condutor do carro era Thomas Anderson Alpt, de 32 anos. A pancada foi tão violenta que o motorista morreu no local do acidente. O caminhoneiro foi atendido no local por uma equipe de socorristas, mas, segundo relatos, ele não teve ferimentos. O carro ficou completamente destruído com tamanha força da batida. Pedaços do Citroën ficaram espalhados pela pista. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. Thomas era natural de Salvador do Sul, mas morava em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. O seu sepultamento aconteceu neste domingo, 3 de julho. O seu sepultamento aconteceu neste domingo, 3 de um milha. Na mí eu pegado festas múltiplo tratamento. Transcrição e Legendas Pedro Negri